Segundo eles, a empresa faliu já tem cerca de 40 anos. Há possibilidade de uso capião? Não é o jeito que o povo fala. Mas, gente, pesado mesmo, né? Não, e tipo, detalhe, tem o nome completo dela. O que é rabeta? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bora pra mais um vídeo respondendo as perguntas nos fóruns. Dessa vez eu vi o pessoal aqui preparar as perguntas. Eles ficaram meia hora rindo. Eu quero só ver o que lá vem. Mas antes de começar, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos. Tireoide? Eu... o termo é tireoide. Eu operei da tireoide, mas o medicamento que eu tomo é para o resto da vida. Depois da operação, obtive reações. Estou com labirintite, fraqueza, entre outras causas. Causas? Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio do riso. Gente, é o seguinte. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, eu tenho hipotiroidismo, é uma doença que infelizmente tem que tomar remédio para o resto da vida. Não é por ser uma doença que você tem, você necessariamente aciona a previdência social para receber um auxílio. Esse auxílio existe para ajudar a remunerar alguém que não tem como trabalhar, não tem meios de trabalhar. Não é porque você está com labirintite, fraqueza e outros sintomas que você está impossibilitada do trabalho. A não ser que um perito faça uma avaliação e fale que o problema na tireoide te trouxe uma certa incapacidade. E aí sim você se aposenta por invalidez ou fica afastado com atestados. Aí é outros 500. Aqui, no caso, se você ficou afastada por crise aguda de labirintite ou qualquer outra coisa, os 15 primeiros dias quem paga é o empregador. Depois disso, você recebe o benefício pela previdência social, mas tudo acompanhado. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. É só se te impossibilita de trabalhar. Eles podem recolher a moto por estar com a rabeta ralada. Ai, que bancada. O jeito que o povo fala. Alguém queimou o cóccix aqui. Tem um amigo que teve a moto recolhida pela lei seca, porque estava com a rabeta da moto raspada. Tipo, placa inteira legível, porque ele tinha trocado a placa, mas a rabeta estava raspada. Até uma certa parte e foi recolhida. O que é rabeta? Meu tio chegou, vou perguntar pra ele. É a bundinha da moto. É a mesma coisa que a nossa, é a rabeta, só que é a da moto. É a mesma coisa que a nossa, caralho. A minha não chama rabeta. Então, mas o que tem a ver com a rabeta estar raspada? O Fá, o que seria uma rabeta ralada? Olha, veja bem, tem várias interpretações. Da moto. Sabe onde é aquele cestinho onde o motor vai geralmente põe o pauzinho? Aí embaixo, tem uma parte de plástico geralmente onde vai a lanterna. Ali é a rabeta. Aí quando os motoboys empinam... A Julinha! Então, mas isso daí dá multa? Cara, empinar a moto por si só já dá. Então, mas ela tá ralada. O fato dela estar ralada, não empinar. Não, só se tiver com a lanterna danificada. Ela não tomba a placa? Ela não entorta a placa? A placa geralmente vai no paralama. Só que os motoboys costumam arrancar o paralama e prender a placa direto na rabeta. Enfia na rabeta. Rabeta e rala a rabeta. E aí rala a rabeta. Entenderam, né? Responda aqui, você entendeu direito? A gente tá gravando, você acabou de participar. Ele nem explica. Concluindo, enquanto eles pegam a cadeira, porque a gente tá com uma plateia cheia hoje, ó. Aqui tá falando, a placa tá inteira, legível, mas a rabeta tava ralada. Então, a multa não pode ser. Só se na hora que ralou a rabeta, aí entortou a placa ou quebrou o farol, aí é outras infrações. Pelo que eu entendi, é isso, certo? Vamos para a próxima dúvida. Vamos ver a resposta de uma criança pra isso. Minha mãe me espanca. O que eu devo fazer? Tenho 17 anos e minha mãe me espanca tirando o sangue de mim. Me estrangula? Tudo isso porque ela não quer que eu namore. Não aguento mais a situação. O que eu devo fazer? Estou desesperada. Não aguento mais. Ai, gente, pesado mesmo, né? Não, e tipo, detalhe, tem o nome completo dela. Aí vai a mãe e vê, né? Bom, tudo bem, quem tá errado é sua mãe. Não, não pode machucar desse jeito. Tem até a lei... A lei da palmada ainda tá vigente? É, sim. De qualquer forma, isso daí é violência doméstica. Todo mundo acha que violência doméstica é quando o homem bate na mulher. Não. É quando alguém bate em alguém num ambiente familiar que está inserido. Ou seja, mãe e filho, irmão e irmã, vó e neto, e assim vai. Então, isso é um caso de violência doméstica. Você pode, sim, procurar ajuda. A começar... Geralmente começa assim, né? Porque você não vai sozinha na delegacia. Se você se sente compelida, você pode procurar alguém na escola que você estuda. É importante, sim, buscar auxílio, porque te estrangular e tirar sangue não pode, tá? Pode procurar a delegacia. Principalmente porque você tem 17 anos e você é relativamente incapaz. Então, tem alguns casos que a polícia até leva em conta alguns atos que você vai ter ali dentro da investigação sem precisar da representatividade da sua mãe. Agora, se eu acho que vai ser uma boa, talvez o conselho que eu daria é tente ao máximo antecipar sua saída de casa. Porque você vai denunciar sua mãe e pode ser que se apanhe mais ainda. Infelizmente, a realidade no Brasil é essa. Pode ser que sua mãe não fique presa, enfim. Então, eu aconselharia você a sair de casa, encontrar sua independência e seguir sua vida. E se o filho bate na mãe, conta como a lei Maria da Penha? A lei Maria da Penha é violência doméstica. Conta. Mas é só colher o marido ou colher tipo o filho? Não, é que nem eu acabei de falar. Vó e neto, qualquer relação doméstica. Maria da Penha também protege homem. Não, é que ela foi criada porque no Brasil, infelizmente, a nossa realidade é discrepante, né? É muito mais mulheres que sofrem do que os homens, mas pode. Uso capião. Comprei um lote somente em compra e venda. Primeiro, pra começar. Comprou um lote, é uma compra e venda. Zona rural e agora, após alguns meses, alguns vizinhos me disseram que os terrenos erram de uma empresa que faliu e que os mesmos seriam do banco. Segundo eles, a empresa faliu já tem cerca de 40 anos. A possibilidade de uso capião, se sim, seria após quanto tempo? Observação. Antes, estes terrenos, pelo que fiquei sabendo, era uma mata virgem que foi desmatada. Desmatada. Tipo, uma informação completamente... Vamos lá. Acho que a pergunta aqui é... Ainda que saiba que é de uma empresa que faliu, se pode pedir uso capião. Gente, uso capião não é só para terreno que não tem dono, não se sabe o dono. É para terrenos abandonados também, ainda que você saiba. Desde que você esteja lá há um certo tempo, que a lei não exige mínimo. Tem gente que fala que é cinco anos, mas não necessariamente. Hoje em dia, a jurisprudência varia. Então, desde que você esteja lá, sem ninguém ter tentado te tirar. Ou seja, de forma pacífica. E desde que você não pague nada por isso, nenhum aluguel, nenhuma vantagem em plantações, em nada, porque tem gente em zona rural que não paga para morar dinheiro. Mas tudo aquilo que cultiva no ambiente, ali no terreno, dá para o proprietário. Então, desde que não seja onerosa essa concessão, aí você pode pedir uso capião. O juiz vai chamar os vizinhos para perguntar se você mora lá há esse tanto de tempo. E tudo bem. Realmente, quem te vendeu esse lote, vendeu indevidamente. É o que, infelizmente, acontece na CDHU. Na CDHU, as pessoas têm a permissão de uso. E elas acabam vendendo como se fosse a venda da propriedade. Não pode. E aí, tem muita gente que tem problema, porque fala, ah, eu paguei, e aí agora? E agora que você vai ter que pedir o dinheiro de volta para a pessoa que você pagou, porque você comprou algo que não era dela. E, fora isso, resolver na CDHU se você vai comprar a propriedade ou se vai manter o direito de uso. Acabou. Acho que tem mais, então, as outras. Vocês estavam rachando muito, é para a próxima? É. Ih, gente. Então, até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, siga a gente no TikTok, no Instagram. E até mais.